Será que é essa ideia para plantar salsa em garrafa PET sem usar terra, somente água? A primeira coisa, ele pegou a garrafa PET, pessoal, e fez alguns furinhos ali no formato do copo. Ele fez a marcação e vai fazer o recorte no formato do copo. O formato tem que ser um pouquinho menor que a boca do copo, para ele encaixar e não afundar, pessoal. Ele vai pegar o copo descartável e vai fazer vários furinhos nele. Pessoal, não é tirar o fundo do copo, é só fazer os furinhos para servir para as raízes saírem e pegar os nutrientes aí na sua terra. Para essa terra, pessoal, você pode utilizar um substrato para facilitar o desenvolvimento das raízes. E ele colocou uma sementinha de salsa ali em cada potinho. Pessoal, cerca de mais ou menos 7 a 15 dias a muda de salsa já vai estar germinada, já vai estar em um bom tamanho. Aí você pode levar esse sistema para o sol. Enquanto não sair a germinação, não deixa no sol, pessoal, para não ficar com aquela terra muito seca. Saiu a germinação, você já leva para o sol, porque senão ela estica demais e fica aquela planta muito grande com a haste muito fraca. E como vocês podem ver, pessoal, mais ou menos de 35 dias a 40 dias você já vai estar colhendo salsa aí na sua casa, sem usar terra, sem usar adubo aí químico. E olha só para você ver, pessoal, dá bastante salsa. A ideia é muito genial. E olha só para você ver.